E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um videozinho de Roblox. Fazia tempo que eu não trazia Roblox e eu fiquei sabendo desse mapinha louco aqui, onde nós temos que escapar do McDonald's. Nós precisamos escapar do McDonald's rápido, então tá, né? Bora lá, pelo jeito se eu cair aqui vai ser uma queda feia mesmo, parece ser óleo, né? Nós estamos aqui na fritadeira, pelo jeito. Coitado, cara, o cara se queimou todo, ai eu também vou me queimar, nossa, virei batatinha frita, meu Deus. Vamos tentar novamente não virar batatinhas fritas. Ai, 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 ai. Ok. Ops, quase. Vamos lá, com muito cuidado, com muito cuidado, muito cuidado, conseguimos. Marcando o checkpoint aqui, e agora? Ai, meu Deus, eu adoro quando tem isso aqui, mano. Eu sempre perco. Ok, passei. Beleza, vamos lá. Mais um. Eita, nós, o que que tem uns aqui pra fazer? Uh, caí no mesmo lugar que o carinha. Eu acho que é, ai, isso parece um cubo de gelo, sei lá, porque tá meio que escorregando. Nossa, agora ferrou, ferrou, hein? Ai. Ai, 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 devagar. Ok, passamos. Ah, o pandinho tá aqui, pandinho feliz. Olha, que legal. Ops. Ai, morri. Ah, não, cara, eu só trisquei ali no cantinho. Que droga, mano. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ui, ui. Devagar. Devagar. Aqui, devagar. Nossa. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos com todo o cuidadinho. Ver se a gente não erra dessa vez. Conseguimos. Aê. Vamos lá. Vamos passar sobre os hambúrgueres. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É o Big Mac. Muito bem. Agora? E agora? O que fazer? Pandinho? Onde você vai? Ups. Eu acho que ele se deu mal. E eu também. Eu vou seguir ele aqui. Já que esse aqui. Ih, caraca. Bom, já sabemos que aquele ali do meio não presta. Esse da ponta também não presta. Esse aqui que presta. Então, esse aqui. Ai, meu Deus. Caí. Ó, do meio ali tá ruim, pelo jeito. Então, é esse aqui. Dá ponta. Me salvei. Olha, quase que eu caio. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Qual será, hein? Tem nenhuma pista pra gente. E agora? Eu vou. Não fui. Eu fui. Eu fui junto com o pandinho e me ferrei. Bom. Já sabemos aqui. Aqui é ok. Ah, não. Poxa. Aqui tem que ir muito devagar, cara. Muito devagar. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que você consegue. Vamos lá que você consegue. Eu vou chutar que é aquele lá da ponta, cara. É, pior que é. E agora? Acho que é do meio, né? É o do meio. Uh, chutei, chutei, chutei. Agora são as bolas. Ok. Por enquanto tá indo tudo bem. Beleza. Marcando outro checkpoint aqui. E agora? Agora o bicho pega. Ih, pronto. Tava demorando. Aqui com calma. Pera aí. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Marcando o checkpoint aqui. Aqui. Puts. Ok. Vamos de novo. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Ih, triste. Tá triste. Acho que agora vai, hein? Consegui. Consegui. Passamos. Marcando o checkpoint. E agora... Essas parkour aqui são terríveis. Vamos lá. Ah, não, cara. Eu não acredito. Não escorreguei. Foi sem querer. Eu andei e não era pra ter andado. Ok. Marquei. Bora lá. Esses obstáculos. Ai. Ai, meu Deus. Eu vou acabar caindo. Nossa, mano. Que bodega. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Vamos ver até onde a gente vai conseguir fazer essa escapada, né? O desafio aqui é... Desafio não. O objetivo é escapar do McDonald's. Não sei o que houve. Talvez o tal do Ronald McDonald's tenha ficado louco de pedra. E fechou todo mundo aqui no McDonald's, né? Ai, consegui. Ai, podinho. Consegui. Ixi. Só piora, né? A situação. Ai, ai. Adão. Raffi. Que saco. Que saco. Bora lá. Gente, eu errei. Desculpa. Ok. Agora eu vou me concentrar, hein? Se eu ficar sem falar, já sabe por quê. Eu tô me concentrando pra não errar. Mas às vezes é melhor falar, sabe? Pra se concentrar. É meio louco isso, mas... Tudo bem. Vamos lá. Agora eu acho que eu vou, hein? Vamos ver. Tomara que eu não caia. Meu, é muito estreitinho. Ai. Meu Deus. Estamos chegando no final. Beleza. Aqui. Chegamos aqui. Ih, é a língua do Ronald. É a língua do Ronald McDonald's. Que língua, hein? Língua ácida. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Não. Não é possível. Tem que conseguir. Como assim? Vai. Vamos lá. Força. Putz, grila, mano. Triste. Tá. Vamos lá. Ok. 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 Poxa vida, meu. Que bodega. Consegui. O pandinho tá me esperando aqui. Vamos lá. Vamos passar nos queijos agora. Parkour nos queijos. Beleza. Foi fácil. Bora lá. Pelo jeito, isso aqui não pode ser pisado. Por enquanto, tá tudo bem. Não sei se de repente vai vir alguma avalanche, alguma coisa. Eu sabia que ia me ferrar. Não acredito, cara. Não é possível. Tava indo tão bem. Mas tão bem. Eu não consigo me conformar com isso. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Ok. Pera aí, o pandinho. Tô chegando. Falta só mais dois, ele falou. Já tá acabando. Ih, essa parte da faca aí é tensa, hein? Pelo jeito. Se passar pelo cantinho. Ah, que molezinha. Passando pelo cantinho. Ih, ih, ih. Eu acho que não deu muito bem pra ele, não. Ui. Também não deu bem pra mim. Foi. Deu ruim. Aqui. Beleza. Passei. Muito bem. Vamos marcar o checkpoint aqui. Ok. Ok. Marcado. Vou usar o hamburgão aqui, que eu já caí logo na água, né? Porque eu sou... É, se não caísse logo do começo, não seria a drica, né? Então vai, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, que a gente vai conseguir essa daqui, hein? Podia, eu disse que já tá terminando. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que eu não quero cair, não, cara. Ai, caraca. Por que que eu falei em cair? A palavra cair eu tenho que abolir completamente do meu dicionário. Porque se não, não dá certo, cara. Tava indo tão bem. Não é possível isso. Não é possível. Tava indo bem pra caramba. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Hoje eu fiquei sabendo que o signo de leão tem 2% de paciência apenas. Eu acho que tá errado isso aí, porque o signo de leão não tem nenhuma paciência. Qual é o seu signo? Coloca aí nos comentários, gente. Quero saber o signo de vocês. Ah, que droga, mano. Quero saber o signo de vocês. Eu adoro esse lance de signo. Vamos lá. Vamos lá. Que negócio tá feio. Tá tenso agora. Começou a ficar tenso. O finalzinho é sempre mais tenso. Né? Aqui dá pra pular por aqui. Aqui também dá pra pular por aqui. Vai! Aqui também dá pra pular por aqui. Opa! Quase que cai, hein? Aqui também dá pra pular por aqui. E aqui eu vou ter que dar uma puladinha por aqui. Ih, fui! Beleza! Ah, consegui! Marcando checkpoints. O que tem que fazer aqui? Será que a gente conseguiu sair? Deixa eu ver aqui. Tá escrito aqui. Paint yourself. Ah, eu gosto de roxo. Gosto de rosa, né? Ah, que louco, mano. Olha o roxo. Que massa. Vamos pro vermelho. Vermelho. Azul. Amarelo. Verde. Branco. Olha aí. Toda de branco. Toda de branco. Que massa. Eu acho que a gente conseguiu terminar o desafio aqui, galera. Conseguimos sair finalmente. Eu acho. Não tem mais nada aqui, não. Olha, dá pra trocar os chapéus aqui, cara. Olha aí. Que louco isso. Vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. E tá colocando um monte de chapéu. Ih, tá colocando tudo. Tudo. Aqui, receta. Ó. Coloquei. Olha que legal esse. Bacana. Gostei. Galera, eu acho que a gente terminou aqui, tá? Eu quero dar um beijo especial aqui pro pandinho que tava fazendo companhia aqui nesse desafio do McDonald's. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Quem curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. E compartilhe, tá? Nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.